As tornozeleiras eletrônicas se tornaram uma ferramenta importante para a justiça no monitoramento de suspeitos acusados de crimes e condenados pela justiça. No Brasil, elas são utilizadas desde 2010. Recentemente, também passaram a ser utilizadas em devedores de pensão alimentícia. Aproximadamente 20 mil pessoas são monitoradas 24 horas por dia pelo Poder Judiciário em todo o país. O uso das tornozeleiras eletrônicas foi permitido pela Lei 12.258 de 2010. Elas possibilitam que os suspeitos, acusados e condenados pela justiça sejam localizados em tempo real. Mas para usar a tornozeleira, essas pessoas devem seguir algumas regras. Elas são impostas pelo juiz da vara de execuções criminais. Detentos que passam a utilizar a tornozeleira eletrônica devem fornecer endereço próprio, ou então da família onde ficará após a autorização para deixar o presídio, permanecer em casa durante a noite. Além disso, não pode ir a bares e casas noturnas. Enquanto o custo de um preso, seja ele a título provisório ou definitivo no sistema penitenciário, chega até 4 mil reais, o custo de um preso, desculpem, de uma pessoa acusada, que é beneficiado com monitoramento eletrônico, não passa equipamento mais monitoração de 300 reais. O que para o Estado financeiramente, para os Estados debilitados, isso é muito importante. Para garantir que o preso colocado em liberdade não irá descumprir as regras, o monitoramento é feito por uma empresa especializada contratada para prestar o serviço. Nocais onde cada um dos detentos pode ir, como casa e trabalho, são incluídos no sistema. Se algum dos presos ultrapassa a área pré-determinada sem uma justificativa, ou então viola a tornozeleira eletrônica, os agentes de segurança são comunicados imediatamente. O preso pode perder o benefício. O fato é que, se o cidadão descumpre, por exemplo, retira sem autorização essa tornozeleira eletrônica, verifica-se que essa medida alternativa à prisão não foi eficiente. E se ela não foi eficiente, qual é a medida que se coloca à disposição do juiz? É a decretação da prisão preventiva, ou eventualmente, no caso do cidadão que já está executando a pena, é a regressão de regime, de um regime semiaberto para um regime fechado. A monitoração eletrônica é válida, mas ela não será aplicada a todo e qualquer crime. Por exemplo, em pessoas que são reincidentes, reincidentes específicos, principalmente levando em consideração crimes violentos contra a pessoa. A Justiça do Paraná inovou. Desde o ano passado, pais que não pagam a pensão alimentícia dos filhos e que por lei seriam presos por até 90 dias, passaram a ser monitorados com tornozeleiras. De acordo com a desembargadora do Tribunal de Justiça, além de combater a superlotação nos presídios, a medida também reduziu os casos de dívidas de alimentos. Na primeira instância tem sido um sucesso. Porque das decisões no começo que foram determinadas para a utilização, a intimação para que ele aceitasse por conta, é a utilização da tornozeleira como uma forma alternativa, a maioria delas houve o pagamento. Então, mostra que o devedor, na realidade, tinha condições de pagar. Em segundo, aquele que não tem condições, ele comparece para pagar os alimentos. E nós vamos observar que a súmula 56 do STF, recentemente de junho, se eu não me engano, de 16, ela estabeleceu para os condenados que não havendo espaço para o cumprimento da pena na forma determinada pelo juiz no caso do crime, deverá ser estabelecido um meio melhor. Então, daí sim que viria a prisão domiciliar. Se nós analisarmos pela analogia da súmula 56 do STF, se pode estabelecer um local adequado para aquele condenado cumprir a sua pena em regime domiciliar ou contra a tornozeleira, porque eu não posso fazê-lo ao trabalhador, ao devedor de alimentos que é um trabalhador. Posso fazê-lo da mesma forma, porque este não representa risco à sociedade. E este aqui representa risco à sociedade.